Agora era uma história que acabou, mas seu encanto nunca terminou. Havia uma princesa com toda a beleza e a força de um leão. E era toda feita de canção, e era mais perfeita que a paixão. Andava pelos bosques, inventava sonhos pro seu coração. Feliz de quem brincou no seu país, Feliz de quem sonhou o que ela quis. Agora os anjos querem sua voz, Ou se cansaram de cantar a sós. Será que foi o rei de tudo que se apaixonou? Assim a história terminou enfim, Assim pensavam que era o fim. Minha princesa, porém, por gostar de cantar, De um encanto que ninguém jamais irá quebrar. Música Feliz de quem brincou no seu país, Feliz, feliz de quem sonhou o que ela quis. Agora os anjos querem sua voz, Ou se cansaram de cantar a sós. Será que foi o rei de tudo que se apaixonou? Assim a história terminou enfim, Assim pensavam que era o fim. Minha princesa, porém, Por gostar de cantar, De um encanto que ninguém jamais irá quebrar. Minha princesa, por cantar, De um encanto que ninguém vai quererkes e todas as áridas. Amém.